de estelionato no bairro de Jaguaribe. Um dos suspeitos estava dentro de uma agência bancária. Lá, ele pretendia sacar o dinheiro obtido com uma venda de um veículo que não era dele. A polícia militar foi acionada pelo gerente da Caixa Econômica Federal, situada em Jaguaribe, quando mesmo suspeitou dos indivíduos que iriam fazer um saque, tratando-se de um estelionato. Chegamos até o local, conseguimos pegar o indivíduo ainda dentro da Caixa Econômica, com o apoio de um desses indivíduos e também da Polícia Federal, conseguimos fazer a prisão dos dois indivíduos que estavam próximos. Conduzimos três até a delegacia e mostramos agora ao delegado para ter maiores esclarecimentos.